Oxfam, Timor-Leste, o projeto de OXFAM é um projeto de mediatura para o município de abelha a informação com o projeto de agricultura de Sira e Abadze. A declaração é que o projeto de gerente influência na advocacia de OXFAM é o sonho da costa junior que o OXFAM é o de larandil terça-feira de semana. O projeto de OXFAM é o objetivo de explorar a informação que o governo de Sira e Abadze é o objetivo de explorar a informação que o governo de Sira e o governo de Sira. O governo de Sira e Abadze tem que dar o apoio no desenvolvimento da cultura e abadze.